Entre os projetos prioritários aos quais me referi há pouco, fruto da reunião no dia de hoje, estão a obrigatoriedade dos municípios criarem brigadas de incêndio quando não houver contingente do corpo de bombeiros, a proteção a pedestres e condutores de veículos não motorizados, a competência privativa do Senado Federal para decidir sobre tratados, a acordos e atos internacionais, a política de proteção à adolescência, a transferência de dados informáticos para autoridades públicas para apuração de crimes praticados contra crianças e adolescentes, o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a carteira de trabalho por meio eletrônico, o combate ao tráfico internacional de pessoas e também o projeto que cria a figura do padrinho legal como responsável pelo sustento e manutenção de menores.